Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 6.192 por 36. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nesta divisão, 6.192 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 36 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 36 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 6 é menor que 36, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 61. Como ele é maior que 36, já dá para começar. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 36 dá pertinho de 61 sem passar? Observe que 2 vezes 36 vai passar de 61. Então, o número procurado é o 1. Uma vez 36 é apenas 36. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 36 é 36. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 61 menos 36 é igual a 25. Se você quiser verificar, veja que 36 mais 25 é igual a 61. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 9 bem aqui. Veja só. Pronto. Formou-se aqui o número 259. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 36 dá pertinho de 259 sem passar? Professor, eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 36. E nem eu. Então, eu vou fazer alguns testes. Como 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 30 é 180. 6 vezes 6 é 36. 180 mais 36 é 216. Então, 6 vezes 36 é 216. Se você precisar, verifique. Agora, será que 7 vezes 36 passa de 259? Vejamos. Como 7 vezes 3 é 21, 7 vezes 30 é 210. 7 vezes 6 é 42. 210 mais 42 é 252. Se você precisar, verifique, multiplique e veja que 7 vezes 36 é 252. Claramente, esse é o resultado que chega mais perto de 259 sem passar. 8 vezes 36 com certeza já seria maior. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 36 é 252. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 259 menos 252 é igual a 7. Até porque 252 mais 7 é igual a 259. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 bem aqui. Observe. Formou-se agora o número 72. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 36 dá pertinho de 72 sem passar? Professor, pode dar igual a 72? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 36 é igual a 72. Se você precisar, verifique. Então, eu vou escrever o 2 aqui no quociente. Como 2 vezes 36 é igual a 72, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 72 menos 72 é igual a zero. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que na divisão de 6.192 por 36, o quociente inteiro é 172 e o resto é zero. Isto é, 6.192 é divisível por 36. Porque nessa divisão com números inteiros, o quociente exato é também um número inteiro. De forma equivalente, isso significa que 6.192 é um múltiplo de 36. Ele deve ser igual a 172 vezes 36, já que o resto aqui foi zero. Por exemplo, se você quiser dividir 6.192 reais igualmente entre 36 pessoas, cada uma delas recebe 172 reais, exatamente, e não sobra nada. O resto aqui foi zero. Eu gosto de lembrar que podemos escrever uma divisão na forma de fração para fazer referência ao quociente exato. E como vimos, 6.192 dividido por 36 é exatamente igual a 172. Quanto é 6.192 dividido por 36? 6.192 dividido por 36 é igual a 172. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!